Grammarly, go! Eu estou pronta pra mudar Por uma vez na eternidade Essas luzes vão brilhar Por uma vez na eternidade A noite inteira vão dançar Não sei se emoção são gases Mas assim é bem melhor Por uma vez na eternidade Eu não vou estar só Mal posso esperar pra conhecer todo mundo E se eu conhecer um escolhido? Vou ter uma noite de gala e tal Em um vestido especial Com graça e muita sofisticação Então de repente eu vejo alguém Desperto e bonito ali também Por um ser de chocolate Eu não vou estar E aí Tchau!